Olá rapaziada beleza no meio aqui no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês eu vou mexer um pouco nos portões internos lá da minha conta eu tô com 28kk de dinheiro 28 milhões então eu guardei esse dinheiro para poder tá fazendo a prática aqui com vocês e dá uma mostrada nos portões que eu utilizo e dá umas dicas nos portões que eu acho mais interessante mais legal aí para poder tá colocando na conta tirando os portões de ataque rápido né mano que é bem importante aí você ter eles então aconselho você tentar pegar todos os portões de ataque rápido aí que é o que ajuda demais na conta tá certo que a a pessoas que dizem que não que às vezes é bom tirar botar um outro para poder pegar força né porque eles não dão tanta força quer ver vamos fazer um teste aqui para vocês verem a força que ele não dá no caso eu vou tirar um de ataque rápido do bi e vou botar um relâmpago no lugar não relâmpago já tem mano tem que ver um que eu não tenho aqui a de gelo agora eu não tenho mas o gelo tá nível 6 vamos ver se o gelo da vai dar mais força o gelo tá mais fraco ela deu menos força exato mas tem chacra que dá mais força que o feita onde quer aqui tem chacra que dá mais força então eu recomendo às vezes você quer pegar uma força a mais aí na conta e às vezes é interessante você ter umas funas sobressalientes aqui tá ligado para você colocar no lugar e tentar tentar pegar um fc a mais aí às vezes é pouca coisa às vezes é tipo um sem um sem de força que você pega em cada ninja mas que pode ajudar aí você a passar aquele maluco que você tá querendo pegar mais força que ele tá ligado então fazer umas prática automática aqui vamos em busca dos nossos chacras vermelho que eu tô bem zoado de chacra vermelho e aqui não tem mistério mano você vai dando prática automática e vai juntando aqui não sente sintetizar tudo se por acaso vi algum dourado interessante algum vermelho e a gente joga para bolsa porque aí é importante mano a gente segurar eles para a gente poder depois ver qual que é bom qual que não é bom então vamos fazer na prática aqui lembrando que os chacras que dão mais força para conta são os de redução de dano redução de dano dá muita força às vezes a gente não nota meio que a função dele na luta né às vezes aquele dano é que você acaba resistindo ali no na hora do combate é a redução do dano ali agindo entendeu mas é um dos que eu acho que uma dos chacras que dão mais força é a redução de dano o de força né o de ataque no caso e o de ninjutsu são os que dão mais força aí eu de ataque crítico também dá bastante força e depois vem né a o chance de dar ataque crítico tem o de penetração também que não são ruins também são bons os piorzinho é o resistência resistência defesa são os que dão menos força regeneração nem se fala é melhor nem pôr aquela bosta regeneração horrível eu não sei qualquer de regeneração é um bem ruim controle tão piorou mano nem põe de controle controle é um dos mais zoado também e o de vida é bom vida dá bastante força também de vida é top você tem um de vida legal aí e deixa eu terminar aqui de sintetizar os bagulho eu acho que eu vou dar uma escapada aí vou dar uma pulada no vídeo né porque vai demorar mano quando aparece um chakra diferenciado aí a gente volta eita porra apareceu um relâmpago aqui ele dá ninjutsu isso é muito bom então a gente se sintetiza tudo porque ele vai tudo para o relâmpago lá então a gente conseguiu um relâmpago dourado a gente queria um vermelho né mas relâmpago dourado ainda é bom e mais uma coisa eu queria falar tem cinco níveis aqui né de chakra que você vai vai praticando você vê que vai subindo vai coletando de cada um ó o chamar gai ele nada mais é do que faz você pular para casa do gai aqui então é onde você tem mais chances de conseguir um chakra melhor mas eu não recomendo ficar chamando gai porque você gasta sem cupons isso é cara para porra então não é legal mano você chamar gai esquece esse negócio de chamar gai você vê que conforme você vai o pano aqui ó você vai pegando teu chakra né isso que todo mundo sabe você vai tendo uma chance de subir uma casa bom então mas o chamar gai ali ele vai você vai direto para a casa do gai mas eu não recomendo não então fiquem no no prática automática aqui mesmo vai tentando a sua sorte é porque sai muito cara você fica toda hora chamando gai aqui para poder tentar ter uma chance de 0,01 por cento e conseguir um chakra melhor então não recomendo mano eita porra parece uma explosão agora é a hora da verdade porque se eu der sintetizar tudo vão eles vão se juntar e o explosão é um que dá ataque crítico isso é muito bom então vamos coletar ele a gente tira ele fora joga ele na bolsa e a gente continua sintetizando tudo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegamos uma areia aí, areia que dá redução de dano, ela é muito boa pra poder pegar força máxima, então vamos coletar ela, pra gente quem sabe upar ela e conseguir pegar mais força aí pra conta. Ó, mais uma, agora peguei terra, tá bom também, tá foda que a gente já tá gastando muito dinheiro já e até agora nenhuma runa vermelha, nenhum chakra vermelho aí é bem zoado, né mano. Você vê que o rate tá bem baixo do bagulho, mas vamos continuar aqui mano, vamos firme e forte no bagulho, vamos ver se a gente consegue pegar um vermelho aí pelo menos. Já foram mais de 23 milhões de rios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não vem nada mano, vocês viram aí que eu abri chakra pra porra, já o meu relâmpago eu tô aqui daqui a pouco tá upando de novo, deixa eu coletar ele, mas eu vou vendo essa merda. E nada mano, nada, 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 não pegamos um chakra vermelho, isso é bem zoado porque eu queria muito um chakra vermelho, mas vamos ver se a gente consegue upar uma força aí, utilizando esse relâmpago aqui, deixa eu ver se dá pra me tirar uma runa rápida pra pôr ele. Ó, dá pra me tirar aqui do meu main, então vamos tirar essa runa rápida, aí a gente vai e coloca o relâmpago, vamos ver se a gente vai pegar mais força aí. Ó, pegamos bastante força a mais, uns 200 e pouquinho de força, só porque a gente trocou, tirou uma runa rápida, deixa eu colocar a minha formação de força pra ver. Ó, 97 e uns quebrados, eu tô com, ó, peguei mais uns 100 e pouquinho de força a mais aí, isso só porque eu mudei um chakra mano, então se você tira todos os chakra rápido e deixa só os que dão realmente força, Então dá um up legal na conta, deixa eu ver aqui o que mais eu tenho pra poder mudar, deixa eu voltar aqui né, deixa eu tirar o relâmpago. Vou ver se eu troco a minha relâmpago de outra, de outro e coloco essa, fazer aqui a tempestade. Deixa eu ver se tem alguma que eu possa tirar aqui que dê menos força né, igual a tempestade da combo, eu não sei se o combo dá menos força, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar a tempestade e vou colocar a relâmpago, deixa eu ver se eu vou pegar mais força, ó, eu peguei bem mais força, ó, a 371. Ó, em termos de força, a tempestade dá pouquíssima força, a relâmpago dá muito mais, então a gente vai manter a relâmpago aqui então, no lugar da tempestade. Quem sabe aí a gente pegando runas, é, chakra melhor, a gente dê um up a mais na conta. Então eu acho que é isso mano, pro vídeo a gente já não conseguiu nem um chakra vermelho, vocês viram que o, que o rate aí tá bem zoado, tá bem baixo. Eu recomendo vocês, se tiverem brincando com chakra aí, acumularem pontos, pontos é muito importante, assim que você tiver, as quatro, os quatro chakra né, de ataque rápido, que são bem caros na verdade. Eu recomendo vocês saírem juntando pontos de chakra, eu vou começar a juntar agora, eu tenho 9k aí. Por que que eu recomendo fazer isso mano, porque no chinês, tá vendendo chakra vermelho, então é bom a gente já começar a juntar, porque não adianta comprar chakra dourado, tá ligando. É coisa, chakra que vai vir a qualquer momento aí pra você. Então eu recomendo guardar todos os pontos que vocês forem juntando aí agora, depois que conseguirem comprar as quatro, os quatro chakras de primeiro ataque. Opa, uso o Makayake aí, seu safado, para de me atacar. É, começa a guardar, porque no chinês, eita porra, não me atacando moleque. Porque no chinês vende o chakra vermelho, então junta ponto, que quando eu liberar chakra vermelho pra gente poder pegar, a gente vai e compra eles mano, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou me despedindo já, agradeço demais os likes, os inscritos que estão entrando no canal, e até o próximo vídeo mano, valeu!